O curso do Saber Direito é sobre Justiça de Transição. As aulas são apresentadas pelo professor Lauro Swenson. Ele mostra como ocorre essa transição, suas características e as medidas implantadas no processo. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Lauro Jopert Swenson Jr. Sou professor de Filosofia do Direito e nessa semana no Saber Direito nós iremos tratar do tema da Justiça de Transição. Na aula passada nós falamos sobre o fenômeno da criminalidade estatal, que é a base sobre o qual ocorre e se dá o processo de Justiça de Transição. Na aula de hoje nós trataremos especificamente do conceito de Justiça de Transição, suas principais características, seus pilares norteadores, etc. Nas três aulas seguintes nós iremos estudar a Justiça de Transição brasileira, investigando, analisando os modelos de Justiça de Transição implantados no Brasil acerca do seu passado ditatorial recente. Mais especificamente nós iremos falar sobre as reformas nas instituições, na legislação do Estado, vamos falar também das reparações às vítimas da repressão política, das questões relacionadas à verdade histórica dos porões da ditadura, da preservação da memória desses tempos e por fim, na última aula iremos tratar da responsabilização penal dos agentes da ditadura militar que cometeram crimes durante o exercício da repressão política. Como nós vimos na última aula, a criminalidade estatal não é algo desconhecido. Nós, de certa forma, convivemos com o fato de o Estado, no exercício das suas funções, a agir algumas vezes contrariamente à lei ou, inclusive, conforme a lei, mas em certas ações que são tão reprováveis que nós podemos considerar tais condutas como condutas delituosas. O fato do Estado desempenhar a sua função opressora e repressora por meio do poder soberano estatal para perseguir os seus objetivos e o fato dos autores dessa repressão, em tese, não serem responsabilizados não é nenhuma grande novidade para nós. A criminalidade estatal faz parte, de certo modo, da nossa experiência cotidiana. Mas o que mudou nos últimos anos? O que mudou nos últimos anos é o fato de tais condutas estatais serem compreendidas do ar avante como crimes e que os autores de tais condutas devem ser, conforme essa ideia de justiça e transição, agora responsabilizados. O que muda é o modo como, mais recentemente, a criminalidade do Estado passa a ser percebida e confrontada. Há, portanto, uma nova e uma crescente tendência de interpretar os abusos dos Estados, do Estado ou dos Estados como crimes e, mais do que isso, uma tendência em buscar a responsabilização dos autores de tais abusos. E é justamente nesse contexto de mudança interpretativo em que os abusos do Estado, em que os abusos do Estado passam ser vistos como verdadeiros crimes e cuja não responsabilização começa a ser agora questionada, é que se dá, é que surge a justiça de transição como importante morte, como importante topos interpretativo da realidade do país ou dos países. Mas em que consiste, afinal de contas, essa justiça de transição, qual é o conceito mais adequado para a justiça de transição? Quando que surgiu tal expressão? Quando ela começou a ser frequentemente utilizada nos vários países? Quais são as principais características da justiça de transição? E quais são os seus principais pilares norteadores? Enfrentar todas essas questões será o objetivo dessa aula de hoje. Vamos lá, por partes. Em que contexto histórico a expressão justiça de transição surgiu ou passou a ser utilizada? Qual que é a origem histórica dessa ideia, desse conceito de justiça de transição? Vejamos. Apesar de alguns autores, por exemplo, John Elster, no seu livro, Closing the Books, Transitional Justice in Historical Perspective, sustentar que a ideia de justiça de transição é tão antiga quanto a própria ideia de democracia, surgindo já nos movimentos pró-democracia de Atenas, nos anos de 411, 403 a.C., na verdade, a justiça de transição ou a moderna concepção de justiça de transição que nos interessa é algo relativamente recente, é algo relativamente novo e ela torna-se conhecida em pelo menos dois momentos históricos. Num primeiro momento histórico, ela surge principalmente na Alemanha, sob a denominação vergonhação, Vergangenheitsbewertigung, Vergangenheits é passado em alemão, Bewertigung é o tratar, tratar o passado, referir-se o passado, olhar para o passado, enfrentar o passado. Ele surge na Alemanha para tratar das pendências deixadas após a Segunda Guerra Mundial pelo regime nacional socialista, pelo nazismo, pelas atrocidades nazistas. Então, num primeiro momento, essa ideia, esse conceito de justiça de transição passa a ser utilizado na Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial, especialmente com o advento dos tribunais de Nuremberg e também de Tóquio. Então, justiça de transição, nesse primeiro momento, essa ideia de Vergangenheitsbewertigung, ela surge após o fim da Segunda Guerra Mundial como um modo de superar o legado autoritário do regime nazista anterior, esclarecendo os crimes realizados pelos nazistas, tratando da questão dos injustos legais, ou seja, aquelas leis que justificavam as atrocidades, mas consideradas muito injustas e, por isso, quiçá juridicamente inválidas, conforme Gustav Radbruch, por exemplo, e também a questão da responsabilização penal dos autores de tais injustos legais ou de tais delitos. Tem que, também na Alemanha, tal conceito foi empregado para tratar das condutas delituosas ou dos wrongdoings, dos injustos legais praticados pela Alemanha Oriental Comunista após a reunificação do Estado Alemão, com a queda do Muro de Berlim, em 1989. Portanto, a primeira ideia dessa justiça de transição moderna, ela surge na Alemanha para tratar dessa dupla experiência autoritária alemã. Por que dupla? Para tratar tanto das questões relativas ao regime nacional socialista nazista após a Segunda Guerra Mundial, como também das condutas repressivas ocorridas na Alemanha Oriental após a queda do Muro de Berlim. Essa ideia de justiça de transição, utilizada nas publicações alemãs, com a expressão Fergangenheitsbevertigung, ela vem, na verdade, é um termo que vem emprestado da psicanálise, que denota a análise e a discussão profunda sobre o passado. Então, a primeira ideia é sobre uma análise, uma discussão profunda sobre o passado após a mudança de um regime político. Essa é a primeira ideia que vem desse conceito de justiça de transição, da experiência alemã, seja após o fim do nazismo, seja após a queda do Muro de Berlim, com a reunificação das duas Alemanhas em uma só. Num segundo momento, senhores, já passado o período da Guerra Fria, A expressão justiça de transição, ela começa a ter grande destaque, especialmente das publicações da América do Norte e também da Inglaterra, após a publicação de uma obra, de uma coletânea, em 1992, de Neil Critts, chamada Transitional Justice, How Emerging Democracies Recon with Former Regimes. Então, três volumes do autor Neil Critts, que tratou da justiça de transição, foi um marco teórico para a divulgação e para a doravante elaboração de vários trabalhos ao redor do mundo sobre a justiça de transição. No caso específico dessa obra de Critts, ele tratava das transições políticas dos países sul-americanos na década de 80 e também dos países do leste europeu na década de 90. Então, desde então, desde a publicação dessa obra de Transitional Justice do Neil Critts, vários autores em diversos países do mundo começaram a referir-se à Transitional Justice como um mote, como um conceito para o tratamento de pendências do passado autoritário anterior, especificamente as transições políticas dos países sul-americanos na década de 80 e também dos países da Europa do Leste na década de 90. O termo utilizado a miúde a partir desse segundo momento é Transitional Justice, em inglês, que pode inclusive ser encontrado em vários países, a exemplo da Alemanha, em inglês, ou então a sua tradução nos idiomas nacionais, por exemplo, no Brasil nós falamos justiça de transição ou justiça transicional. E como nós falamos já desde a aula passada e também na aula de hoje, ela a partir de meados dos anos 2000 passa a ser um tema muito abordado nas discussões políticas, na mídia e também nas publicações acadêmicas e nas salas de aula das faculdades de direito. Mas, senhores, visto a origem histórica do conceito, qual que é a melhor definição que nós podemos dar a essa expressão justiça de transição? Como que nós podemos conceituar, de uma forma bem apropriada, justiça de transição? Parece um conceito fácil, mas, na verdade, há alguns detalhes que devem ser observados. Na verdade, existem pelo menos dois diferentes conceitos que podem ser empregados à expressão justiça de transição. Um conceito mais amplo, de certa forma mais neutro, e um outro conceito já um pouquinho mais específico e também apologético. Apologético no sentido de apologia, de defesa de certas ideias. Vamos, então, inicialmente, tratar desse conceito primeiro, mais amplo e mais neutro de justiça de transição. Uma primeira definição mais ampla de justiça de transição consiste, basicamente, num acerto de contas com o passado após mudanças de regime. Ela refere-se, portanto, num acerto de contas com o passado após a mudança de regime. Vários países que vivem sob regimes autoritários, eles são marcados pela excessiva violência e crueldade com que os seus governos consolidam o seu poder e reprimem as contestações vindas dos seus opositores políticos. Isso, essa violência, como nós vimos já no estudo de criminalidade estatal, ela se dá tanto através de abusos ou de delitos, de crimes praticados pelos funcionários, colaboradores ou representantes do Estado, como também, através, essa violência se dá através da criação de normas jurídicas que justificam tais perseguições e tais repressões e tais violências, tentando dar um ar de licitude e de legitimidade à repressão cruel e violenta contra a oposição política. As ditaduras, em regra, ortogam leis, senhores, que autorizam juridicamente a violência praticada contra os seus inimigos, daí uma aparente legitimidade dos seus atos. Mas, após a derrubada de um regime político, após a mudança de um regime político para o outro, o novo governo tem que enfrentar a difícil tarefa de confrontar-se com o seu passado autoritário anterior e, mais do que isso, tem que administrar as consequências advindas desse passado autoritário anterior. Ou seja, um conjunto de novas providências devem ser tomadas sobre o passado, relativas, portanto, à criminalidade estatal pretérita e, mais do que isso, uma nova ideologia deve ser oferecida em substituição à ideologia que serviu de sustento teórico para as ações do regime anterior. Mas vamos agora para a nossa primeira questão. Quando e em que contexto histórico o conceito de justiça de transição passou a ser utilizado? Muito boa pergunta. Como nós acabamos de tratar agora na aula, esse justiça de transição é um conceito, de certa forma, novo, típico do século XX e que pode ser deslumbrado em dois momentos distintos. Num primeiro momento, ele surge na Alemanha para tratar do legado nazista após a Segunda Guerra Mundial e com os tribunais de Nuremberg e de Tóquio. E também, referindo-se à Alemanha, ele foi bastante utilizado para tratar do legado da Alemanha oriental após a reunificação da Alemanha com a queda do Muro de Berlim. E num segundo momento, em 1992, com a publicação de três volumes de uma coletânea de Niel Critz sobre justiça de transição, em que ele discutia as transições políticas de países da América do Sul, da América Latina na década de 80 e também dos países do leste europeu na década de 90. A partir daí, várias produções acadêmicas tratando sobre justiça de transição apareceram ao redor de vários países, sendo hoje um importante tema da realidade tanto da ciência política como do direito nos vários países. Continuando, o novo Estado, a partir de uma mudança de regime político, para definir o seu plano de futuro, ele deve, portanto, enfrentar, rediscutir e decidir sobre questões que permanecem abertas acerca do passado ditatorial ou autoritário do regime anterior. Uma série de medidas devem ser tomadas pelo novo governo e é nesse contexto, é nessa situação em que nós temos a primeira definição ou o primeiro conceito de justiça de transição. Justiça de transição, ela refere-se, portanto, lato senso, como um conjunto de julgamentos, como um conjunto de depurações e de reparações que se realizam após a mudança de um regime político para um outro regime político, com fins à superação do passado e com fins à construção de um novo futuro. Então, repetindo, justiça de transição, nesse conceito mais amplo e, de certa forma, mais neutro, ele consiste no conjunto de julgamentos, de depurações, de reparações que se realizam após a mudança de um regime político para o outro, com fins à superação do passado e com fins também à construção de um novo futuro. O problema de se decidir que medidas devem ser tomadas, portanto, pelo novo governo a respeito dos acontecimentos relacionados ao regime anterior, nós chamamos de justiça de transição. Trata-se, de certo modo, de um projeto político, trata-se de um projeto político em que se utilizam essas ideias de justiça e de transição para as medidas a serem tomadas pelo novo governo sob pendências advindas do regime anterior. Note, senhores, que a amplitude desse conceito, ele decorre do quê? Do fato de que os fins e os meios para se tratar do passado autoritário anterior não serem, não estarem de antemão definidos. Ou seja, apesar de se utilizar frequentemente expressões como conciliação, paz social, estabilidade, troca de elite, segurança, prevenção, listração, são conceitos bastante genéricos, inclusive discutíveis. Esse conceito mais abrangente de justiça e transição não coloca fins e meios absolutos que devem, de todo modo, serem perseguidos. Por exemplo, as medidas a serem aplicadas e os objetivos a serem alcançados devem ser definidos a partir da análise do caso concreto. Por exemplo, como que nós podemos pensar a justiça e transição após a mudança de regime político da Coreia do Norte? A partir desse conceito amplo, eu não sei. Como assim não sei? Não, não sei. Eu preciso primeiro analisar em loco, concretamente, a realidade da Coreia do Norte para a partir daí esboçar alguns objetivos a serem alcançados e a partir desses objetivos, alguns meios que são possíveis de serem implementados para alcançar tais objetivos. Em outras palavras, esse conceito de justiça e transição, que é mais amplo e mais neutro, ele, para definir meios e objetivos, ele depende da análise de circunstâncias fáticas e culturais do Estado em análise. Ou seja, é preciso estudar especificamente as características da crise política e da transição política, o tipo de transição de regime por que passou tal Estado, a gravidade e a quantidade das violações e direitos humanos perpetradas, o transcurso do tempo, etc. Afinal de contas, não haveria aqui, nessa ideia de justiça e transição, uma fórmula pronta e acabada a ser aplicada em todos os tempos, em todos os lugares para resolver pendências de regimes autoritários anteriores. Resumindo, uma primeira ideia, um primeiro conceito de justiça e transição, ele diz respeito a um olhar sobre o passado, a um olhar sobre o passado através do qual pendências do regime anterior são revistas e são rediscutidas, para então, visando o futuro desse Estado, serem decididas e serem solucionadas. A principal ideia aqui é rediscutir e debater o passado anterior, para que acontecimentos anteriores não mais se repitam, para que nós possamos, através dessa discussão, desse debate sobre o passado autoritário, demarcar as fronteiras entre o velho e o novo regime, mais do que demarcar as fronteiras entre o velho e o novo regime, criar, definir as identidades, as suas próprias identidades do novo regime, em comparação com o regime anterior. Mas, ao lado dessa definição mais abrangente, de certa forma, mais neutra, existe também uma segunda definição de justiça de transição, que é mais específica e mais apologética, relacionada às ideias de direitos humanos e democracia. Vamos, então, analisar rapidamente esse segundo conceito de justiça de transição. Como se estuda nas salas de aula das faculdades de direitos do Brasil, os anos que seguem o fim da Segunda Guerra Mundial, e correspondem, como nós vimos agora há pouco, ao advento dessa noção de justiça e transição moderna, ela é chamada como a Era dos Direitos, numa era de ouro do século XX. É uma era, é uma celebrada fase de afirmação histórica dos direitos humanos. Até um livro conhecido de Norberto Bobbio, que chama Era dos Direitos, Leta Dei Diritti, que trata dessa época celebrada de reafirmação histórica dos direitos humanos naturais que foram desenvolvidas na Europa e na América do Norte nos finais do século XVIII. Traça-se, portanto, de uma reconstrução dessa ideia de direitos humanos vindas do século XVIII e que tem um novo marco histórico, que é, segundo Norberto Bobbio, justamente a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em que a maior parte, a grande parcela dos estados do mundo, eles celebram um acordo para que nunca mais se repitam as atrocidades verificadas nas duas grandes guerras na história futura. Ou seja, a partir dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, busca-se desenvolver, com a ideia mesma de direitos humanos, uma língua franca a ser utilizada por vários países, de modo que as pessoas nunca mais sejam descartadas como foram descartadas e foram consideradas supérfluas como foram consideradas supérfluas durante os regimes autoritários que precederam as duas guerras mundiais e, por exemplo, durante, inclusive, o Holocausto. Mostra-se, portanto, todo o esforço da comunidade internacional de que essas atrocidades nunca mais se repitam, que sejam, a partir daí, elaborados tratados internacionais, convenções internacionais que garantam cada vez mais direitos humanos internacionais e também mecanismos de fiscalização e controle desses direitos humanos e também, futuramente, inclusive, um tribunal penal internacional. E, desse modo, adotando a perspectiva da vítima, que é dotada de direitos subjetivos naturais, como orientadora das ações de justiça de transição, ela mesma, justiça de transição, passa a ser vista, passa a ser entendida como uma resposta às extensas e sistemáticas violações de direitos humanos. Então, a própria era dos direitos, em que há aqui uma reafirmação histórica dos direitos humanos, após a Segunda Guerra Mundial, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, acaba contribuindo para a formação desse conceito de justiça de transição moderno, que visa o quê? Enfrentar as violações dos direitos humanos. Visa enfrentar as extensas e sistemáticas violações de direitos humanos. Qual que é o objeto, portanto, do enfrentamento da justiça de transição? Os traumas coletivos individuais vindos, surgidos das violações de direitos humanos praticados pelo regime anterior, através, por exemplo, dessa ideia de criminalidade estatal, que foi bastante discutida na aula de ontem. O objetivo principal de enfrentamento são, portanto, os traumas coletivos individuais, decorrentes das graves violações de direitos humanos, e, apesar do legado de Nuremberg, do Tribunal de Nuremberg, ter sido, de certa forma, suspenso durante alguns anos, em decorrência da Guerra Fria, esse legado retorna com toda a sua força, na década de 90, por exemplo, com os tribunais internacionais ad-hoc de Ruanda e da Iugoslávia, e também com a criação do Tribunal Penal Internacional, através do Estatuto de Roma. Além da ideia de direitos humanos, a justiça de transição vincula-se também à ideia de democracia, nesse sentido mais específico e mais apologético. A segunda metade do século XX é marcado pelas chamadas ondas de democratização. O que seriam essas ondas de democratização? Seriam rupturas de estruturas autoritárias de poder, rupturas de estruturas autoritárias de poder, nas diversas esferas sociais, como economia, educação, cultura, religião, e também na esfera política. Aqui nós falamos de redemocratização em sentido estrito. Então, a segunda metade do século XX, ela também é marcada, ao lado da reafirmação histórica dos direitos humanos, com essas ondas de democratização. E essas ondas de democratização, elas exerceram e exercem grande influência na constituação mesma de justiça de transição. Especialmente, a chamada por Samuel Huntington de terceira onda de democratização, que é a democratização porque passaram os países europeus de Grécia, Espanha e Portugal em meados dos anos 70, também os países sul-americanos ou latino-americanos na década de 80 e os países da Europa do Leste na década de 90. Que coincide, como dissemos há pouco, com aquele momento de publicação da obra do Nir Krits sobre justiça de transição, que foi o marco acadêmico da produção literária sobre esse tema. Então, junto com a reafirmação histórica dos direitos humanos, surge também, na segunda metade do século XX, todo o movimento de redemocratização dos Estados que, de certa forma, contribuíram para a nova concepção, ou essa concepção mais específica e apologética de justiça de transição. Mas vamos agora para a nossa segunda pergunta. Em que consiste, afinal, justiça de transição? Ela consiste, basicamente, em duas coisas. Ou seja, há dois conceitos distintos de justiça de transição. Um mais abrangente e neutro e outro mais específico e apologético. Numa definição mais neutra, nós compreendemos justiça de transição como um conjunto de depurações, julgamentos e reparações que ocorrem após a mudança de um regime político para o outro, no sentido de superar o passado e construir um novo futuro. Sendo que, neste conceito abrangente de justiça de transição, não existe finalidades, tampouco meios pré-definidos. Ao lado dessa concepção mais abrangente, mais neutra de justiça de transição, existe também um conceito mais estrito e apologético que relaciona a justiça de transição com as ideias de direitos humanos e de democracia. Como nós dissemos, após as duas guerras mundiais, há uma reafirmação histórica dos direitos humanos que vai contribuir para a ideia mesma de justiça de transição e ocorre também movimentos de democratização, ondas de democratização que também vai contribuir para a elaboração desse novo conceito de justiça de transição. Qual conceito novo é esse? É aquele que define certas finalidades para serem perseguidas em todos os casos de transições políticas. Quais sejam? O enfrentamento das questões de violações de direitos humanos em que deve-se saber o que de fato aconteceu e quais são os responsáveis e atribuir responsabilidade a tais autores de violações de direitos humanos e também a finalidade precípua de criar, de estabelecer uma nova democracia plural, sustentável e estável. Note que a democracia passa a ser considerada aqui como o regime político mais apto para fomentar o respeito aos direitos humanos. Quais seriam, portanto, as finalidades da transformação política, as finalidades da própria justiça de transição? Seria justamente enfrentar as graves violações de direitos humanos, no sentido de combater a impunidade sobre as violações de direitos humanos praticadas pelo regime anterior e mais do que isso, estabelecer uma nova democracia plural, sustentável e estável. São essas, portanto, as duas concepções de direitos, de justiça e transição, perdoe, que existem hoje no Brasil e em outros países do mundo. Note, senhores, que a concepção agora que é vinculada aos direitos humanos e à democracia, ela afasta-se, de certa forma, dessa ideia de um olhar para o passado, processo de julgamento, depurações, reparações, que devem ser vistas e elaboradas e tratadas caso a caso para que vincular-se especificamente às providências relacionadas à passagem de um regime violento para um regime pacífico, para um regime que viola direitos humanos para um regime que agora protege direitos humanos, para um regime autoritário, para um regime democrático. Essa ideia é, inclusive, a que prevalece na maioria dos países do mundo, essa concepção mais apologética e mais específica de direitos de justiça e transição, inclusive, é a definição que é a mais empregada no Brasil pelos autores. Vamos agora tentar entender, estudar, analisar as principais medidas que podem ser tomadas em um contexto de justiça de transição. Como alcançar, portanto, tais objetivos que é de criar, estabelecer um novo regime mais democrático, mais pacífico, mais respeitador de direitos humanos? Quais os procedimentos, quais os meios a serem utilizados, afinal, numa política de justiça de transição? São vários, são vários os meios a serem empregados aqui para perseguir os fins almejados por uma política de justiça de transição. Nós podemos aqui elencar os mais destacados. Por exemplo, é preciso promover mudanças na legislação, na jurisprudência, e instituições como a polícia, as forças amadas, inclusive o próprio poder judiciário. É preciso também definir vítimas e reparar essas vítimas e compensar essas vítimas de violações de direitos humanos. É preciso oferecer uma nova memória, uma outra verdade histórica, uma outra verdade histórica e uma nova ideologia em substituição a que orientou os atos do regime autoritário anterior. É preciso ademais atribuir responsabilidades sobre as violações de direitos humanos praticadas e assim por diante. Note, insisto, que aqui essas medidas não são as únicas possíveis. Várias outras podem ser colocadas junto com o tema da justiça de transição. Por exemplo, até referimos aqui a tese de um colega, o doutor Renato Guilherme Silveira da Silva, que traz como a política de justiça de transição a recuperação de ativos advindos de corrupções sistemáticas no contexto de regime autoritário. Então, a recuperação de ativos oriundos de corrupção sistemática durante regimes autoritários seria uma outra medida de justiça de transição possível que poderia ser também colocada aqui nesse rol de pilares norteadores ou de apoutes, como diriam os americanos, sobre a justiça de transição. Então, cada uma dessas medidas elas refeririam a um pilar ao norte, a um apote destinado a essa política de justiça de transição. Por exemplo, promover mudanças institucionais, legais, jurisprudenciais seria aqui considerada um pilar da reforma. ou, por exemplo, a definição de vítimas no sentido de poder repará-las, compensá-las seria o pilar de justiça de transição, o pilar noteador chamado pilar da reparação. O oferecimento de uma nova verdade histórica, ou de uma nova ideologia no regime futuro, no regime presente, no sentido de diferenciar o regime anterior do novo regime, seria aqui um pilar da memória, o pilar da verdade. E também a busca por responsabilizações dos autores das violências praticadas pelo regime anterior, seria aqui o pilar da responsabilização penal, o pilar da justiça, e assim por diante. Vamos a nossa terceira pergunta. Quais são os principais pilares norteadores da justiça de transição? Como nós acabamos de ver, os principais pilares norteadores da justiça de transição, o chamado pelos americanos de approach da transitional justice, são basicamente os pilares da reforma, que diz respeito às reformas das instituições, do Estado, da legislação e da jurisprudência, o pilar da reparação, que consiste basicamente na definição das vítimas e sua reparação tanto financeira como também moral e simbólica, no pilar da verdade ou da memória, que consiste no resgate da verdade histórica sobre os porões do regime anterior e a preservação da memória do que aconteceu no passado, e também, por fim, o pilar da justiça ou da responsabilização penal, que é aqui a busca por atribuir responsabilidades a autores das violações de direitos humanos. Concluindo, nós vimos que a justiça e transição, que é um topos argumentativo importante hoje da realidade não só brasileira, mas de diversos países, é uma expressão um tanto nova. Ela surge basicamente na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial para tratar do legado do regime nacional socialista e também mais tarde para tratar das condutas do Estado da Alemanha oriental após a reunificação da Alemanha com a queda do Muro de Berlim. Mais tarde, em 92, ela também ganha bastante destaque a partir de uma obra de Nier Kritz que trata das transições políticas dos países da América Latina na década de 80 e também dos países da Alemanha Oriental na década de 90. Existem, contudo, duas diferentes concepções de justiça e transição, uma mais abrangente, mais neutra e uma mais específica mais apologética direcionada aqui às ideias de direitos humanos e direitos e democracia. A concepção mais abrangente entende a justiça de transição como um conjunto de depurações, julgamentos, reparações que o Estado vai fazer a partir de uma mudança de regime político. No sentido do que? De definir identidade entre o novo, do novo, em relação ao antigo regime e também tentar aqui definir novos caminhos que não repitam aos caminhos antes percorridos no regime anterior. Já a concepção mais específica e apologética tenta ver os direitos humanos como uma forma de se estabelecer uma nova democracia mais plural, mais estável e também um regime que proteja cada vez mais os direitos humanos dos seus cidadãos de sorte a não ser visto mais como uma simples fórmula vazia que vai ser construída a partir de caso para caso, mas sim um conceito que tem como objetivo já de antemão definido que é a preservação dos direitos humanos e também a concretização de uma ordem democrática cada vez mais estável. Vimos também por fim que existem certas medidas que podem ser aplicadas para a persecução dessas finalidades que são basicamente medidas de reforma institucional legislativa de reparação às vítimas de busca pela verdade histórica do que passou na repressão política do regime anterior ou também na busca por responsabilizações das violações de direitos humanos lembrando que não são apenas essas mas outras medidas podem ser também pensadas e aplicadas num contexto de justiça de transição resta por fim nós sabemos como que o Brasil na sua história recente tratou do seu passado autoritário anterior mas esse contudo será um tema da nossa próxima aula muito obrigado até agora e até lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto